Bancada Cunto preparou na proposta orçamento, o de russo, subsídio, apoio da comunidade, banquira e mudança climática. Se foi bancada Cunto, deputada Olinda Gutiérrez Ateten, banquira debate orçamento ratificativo. Cunto se apresenta a proposta ida, o de russo governo apoio e subsídio da comunidade, o de russo, acontece o Nino e o Timor-Leste. Olinda Gutiérrez reforça, mudança climática na vez que acontece se vai loronaruc, foi feita para a comunidade de raloprodução. Estamos bem tarde. A partir de contas, estamos prontos, nós temos a proposta para a mesa do parlamento para o governo, se fosse subsídio, se fosse 20 quilos, se fosse 15 dólares, se fosse 25 quilos, se fosse 5 dólares. Então, o povo se fosse agora, se fosse ter os alemães, e se fosse ter os alemães, se fossem, se fossem, se fossem, se fossem... quase... se fossem... mas também não memeu, o Partido Conto, nós devemos, se fossem... o governo, se fossem as subsídio, para o Nino e Tlã-Leste, mas também não me dá um... e isso é muito forte. Assim, nós vamos fazer isso, mas o Nino e Tlã-Leste... Presidente da Comissão de Economia no Desenvolvimento, Ricardo Batista, declara que a Comissão de Sidao prepara proposta adicional ou de debate e orçamento retificativo. O governo do Conselho Ministro aprova a proposta de orçamento retificativo do dólares americano ou valor bilhão unida.it que se submete para o Parlamento Nacional. E deixe uma notificação ou dê um comentário no Fai Tutanko para merecê-lo.